Boa noite, boa noite. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 26 de agosto, para a gente fazer mais uma aula vivo de dança no ventre. A gente vai trabalhar sempre nessas aulas das quartas-feiras. Muita técnica de quadril para invadir muito a sua dança. Então, se você assistir regularmente, você vai aprender muita coisa. E eu recomendo sempre fazer as mesmas aulas, porque nós bailarinas, nas aulas, a gente rever os mesmos passos várias vezes, até criar muita memória corporal. Então, fica aí a recomendação. Para você assistir, assistir de novo e fazer de novo, para poder realmente ganhar muita habilidade no quadril para dançar. Ok? O tema de hoje, da nossa aula, é o chine, ou tremido de quadril, tá? Chine é o tremido, como as americanas chamam. Então, é uma vibração que ocorre no quadril. Não chega a ser uma batida propriamente, porque ele é algo bem temperado, não tem tanto impacto, toda quebrada. A aula de hoje não vai ser uma aula para iniciantes, então já aviso logo, tá? Desde então, existe um vídeo aqui no canal ensinando o chine desde o comecinho, passo a passo, básico. Então, eu recomendo a você, se é a primeira vez que você está vindo prender o tremido de quadril, é melhor dar uma olhadinha no outro vídeo antes, para ver como é que é a construção da base do tremido, porque hoje nós vamos usar, assim, uma técnica um pouco mais evoluída. A gente vai usar movimentos de quadril junto com o tremido, porque o tremido, na verdade, não é um movimento de quadril. Ele tem o efeito que aparece no quadril, mas o movimento dele, ele é na perna, é na coxa. Então, é a perna que controla toda a vibração que acende lá no quadril. E por conta disso, a gente consegue colocar outros movimentos de quadril em cima do tremido, porque o quadril está descansando na hora do tremido. Então, por isso, a gente vai conseguir acoplar dois movimentos aí. E é isso que eu vou fazer hoje com você, tá bom? Só que a gente sempre começa como alongando, esticando, tirando toda a ferrugem. Então, a gente vai começar bem do início, eu vou alongar tudo e depois eu vou fazer, a gente vai retomar o estilo, desculpem. E como eu estou aqui com áudio bipolar, ou eu falo, ou eu toco música, então eu vou tocar o áudio para a gente fazer o alongamento. Depois eu vou parar para explicar como é que vai ser o nosso trabalho de técnica de quadril. E depois eu toco outra música para a gente dançar, fazendo de acordo com a explicação aqui, tá bom? Então, a gente vai lá, deixa eu botar a musiquinha para a gente. Bem calminha, para a gente alongar, tá? Bem calminha, para a gente. Música Amém. 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 para você assistir, se você precisa de alguma explicação, porque eu sempre faço o serviço da aula, assim, vou fazendo, porque ele é bem visual, assim, dá para acompanhar, para quem tem facilidade, é, só olhando, tá, mas é sempre bom ter explicação, então tem um vídeo do lado, explicando, dá uma preferidinha. Bem, para a gente lembrar rapidinho, como é que é a premida de padrinho, é o seguinte, primeiro a gente vai posicionar os pés paralelos, tá, cuidado que é no abrigo, porque a gente pode ter problema de joelho, quando abre o pézinho, a gente tem que manter o paralelo, porque eu vou trabalhar articulando os joelhos, dá nele para o espelho, meu joelho dobra e estica, enquanto um dobra, o outro estica, enquanto um estica, o outro dobra, e fica assim, com movimentos bem alternados, eles se encontram bem no meio do trajeto e se afastam, se encontram e se afastam, quando a gente começa a deixar o movimento perto do outro, eu começo a ter os trancos, assim, que a gente tem que evitar, para manter a vibração bem estável, eu tenho que deixar esse movimento com o mesmo ritmo e o mesmo tamanho nas duas coxas, nas duas pernas, ok? Então, a gente faz esse movimento aqui, que eu estou fazendo um pouco grande, para você visualizar bem, com o tempo a gente acelera, ele vai ficar minutinho, e vai criar essa recuperação do padrinho, que é uma vibração, ok? Muito embora a gente esteja criando, essa vibração super conhecida, nada assim do pênis, nada assim, que é esse premido no padrinho, quem faz, quem é o autor da ação, tá? São as marnocas, e não o quadrinho. Então, eu tenho que, com isso, eu posso ainda colocar movimentos de quadril, porque o meu quadril, a rigor, no chine, com o tremido, ele está parado. Quem está trabalhando é a perna. E aqui eu posso colocar o movimento de quadril junto com o tremido e ele ficar. Com uma ondulação e uma vibração ao mesmo tempo. Ondulação, eu já expliquei aqui, é sempre, são sempre aqueles movimentos imodos, que imitam ondas, geralmente em círculos ou oitos. Hoje a gente não vai entrar nesse grupo de movimentos, precisamente. A gente vai começar a deslocar o quadril, junto, trazendo a base, para a gente criar os movimentos depois de círculo, de camelo, de ovinho, de oitos, tudo com o tremido. Ok? Então, vamos lá. A gente vai fazer como no alongamento. Eu vou deslocar o quadril, vou chegar aqui mais perto, tá? Eu vou deslocar o quadril como no alongamento. Só que a gente vai fazer tudo no ponto tremido. Quais são esses deslocamentos? Primeiro, eu vou deslocar o meu quadril para a lateral, na horizontal. Para a direita, para a esquerda. Para a direita, para a esquerda. Depois, eu vou deslocar só o lado. Direita, centraliza. Direita, centraliza. Para que a gente não trabalhe o lado esquerdo. Depois, em pé, a gente só o lado esquerdo. Esquerda, centraliza. Esquerda, centraliza. Depois, a gente tosse. Leva um lado para frente e outro lado para frente. A gente vai primeiro direito para frente e o esquerdo para frente. Depois, eu vou manter o quadril torcido e deslocá-lo em diagonal para frente. E, em diagonal, para trás. Para frente, para trás. Depois de algumas vezes, a gente vai trocar o lado. Eu vou fazer a mesma coisa com o lado esquerdo na frente e o direito atrás. Cuidado, eu estou tentando manter a minha linha dos ombros e a linha dos pés. Que vocês não estão vendo. Mas, eu estou com os pés paralelos e lados para frente. Eu não reposicionei meu pé. Por conta da torção. Para eu torcer só o quadril. Deixar isso aqui de frente e os pés muito de frente. E, aí, eu desloco o quadril. Esquerda para frente, direita para trás. Esquerda para frente, direita para trás. Esquerda para frente, direita para trás. Depois que terminar, centraliza. Desloca tudo para frente, tudo para trás. Sempre na ola atrás, tá? A gente vai ter que, nesse movimento, mantê-lo bem paralelo ao chão. As cadeiras paralelam ao chão. Perca no perigo, ele vai riscar o chão. E não vai levantar para a parede na frente e de trás. Eu tenho que levar o quadril para frente. E para trás, tá? Sem desencaixar atrás. E sem também encaixar na frente. Depois que a gente fizer esse movimento no horizontal, eu vou flexionar os joelhos e trabalhar o encaixe e o desencaixe. O encaixe e o desencaixe. Tudo isso encontra ali, tá? E, aí, a gente vem para o vertical. Um pouquinho. Precisa um pouquinho mais de controle muscular. Que é, a gente vai elevar a lateral do quadril com o apoio do calcanhar que sobe do mesmo lado. Então, subir o calcanhar esquerdo, subir o quadril esquerdo. Subir o calcanhar direito, subir o quadril direito. E pronto. Tudo isso contra a vida. Vamos fazer tudo contra a vida. Eu, que sou já um pouco mais, é, habituada a fazer esses movimentos de vez em quando eu paro. Quando eu sinto que eu trago, eu paro. Dou uma descansada. E depois eu venho para cima. Então, aí, na sua casa, se você tiver vontade de parar em um momento, de parar entre um movimento e outro. E não acompanhar o ambiente, tudo bem, tranquilo. Para o seu momento, se você sentir que a musculatura enrijeceu, que o seu toxinho, ele tem que ficar bem relaxado, tá? Ele tem que ficar bem tranquilo. Não é uma coisa tensa, não. Então, a gente tem que ficar bem relaxado. Se você sentir contraído demais, para um pouquinho. Relaxe. Salva as pernocas. Bate no bumbum, entendeu? Salta aí, respira, se reposiciona e comece de novo. Para aí, ganhando ritmo. Qualquer coisa que você vai causando o vídeo, ou então vai causando, voltando. Dá para você fazer no seu tempo, tranquilamente. Eu vou montar aí direto. Eu não tenho muito tempo hoje não, tá bom? Deixa eu botar aqui nossa música. Essa música é bem batucada, para nos estimular a segurar esse tremido. E se embora, né? E aí 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 pessoal, todo mundo ficava juntinho, nas aluncadas, pra curtir, geralmente eram dez apresentações de dança super lindas, comigo e com as minhas alunas bailarinas, então é uma pena que neste ano a gente não possa fazer o chá árabe, pelo menos não ele presencialmente, Sandra também tá dando boa noite aqui, boa noite Sandra, aproveitar aí pra tremer, treinar esse tremito que a gente vai precisar dele lá na nossa curso online também, tá bom? Então é isso gente, é dizer que é uma pena que a gente não vai fazer o chá presencial esse ano, por conta da pandemia, mas daqui a algumas semaninhas a gente tá providenciando já um chá virtual, um online, pra gente apresentar aqui pra vocês no YouTube e vocês poderem conferir, né, nossas danças, porque a gente vem aprontando digitalmente, tá bom? Mas desde já deixo a minha, os meus votos, que você como bailarina tenha um excelente dia da bailarina, tá bom? Beijão e até a próxima dança! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!